E aí galera, agora nós vamos chegar perto aqui ó, o dono das miniaturas já abriu aqui, agora a gente vai chegar vocês aqui pertinho, olha aí as crianças, se liga, ele já vai colocar ali nas caixas ali ó, já vai pegar a máquina, a galera quer pegar mesmo, olha aí quem pega é só o dono mesmo, é só o dono que pega a criança, muito show lá, vai colocar na caixa lá ó, olha aí que bacana hein, é guardado com muito carinho cara, muito legal mesmo galera, olha aqui, aqui é só os clássicos hein, só os clássicos, e olha que ele tinha trago mais hein, só que não coube aqui no espaço né, mas tá bom, aqui com certeza muitos olhos brilharam aqui né, na hora de ver a estante né, vamos aproveitar que abriu aqui mais um aqui galera, já vamos chegar junto aqui ó, aproveitar aqui com o o dono já vai tirar as máquinas, olha aí, acabou que não deu tempo de eu vir aqui gravar para vocês no decorrer da semana, mas agora a gente grava de perto, olha muito legal hein, aqui a gente tem uma coleção, os carros de rally né, off road né, é isso mesmo né, olha que bacana hein, esse aqui tá show, cara gostei demais desse aqui também, muito bacana galera, olha, muito legal mesmo, e a BMW hein, BMW é a maior zona ali né, tudo escala 118 né campeão? Tudo 118, tudo 118 galera, e esse aqui com os detalhes de poeira né, como se tivesse com uma poeira, é neve? Ai neve é, tá meio branco as rodas, tá meio branco ali as rodas galera, aí ó, viu? É só o dono mesmo para falar como é que tá aí a sua coleção, bacana demais aí, já vai tirar aí ó, show de boa, aí ó, um opala grandão, amarelo, foi você que trouxe? Foi você né, foi? Não, é o Bob Pine, ah o Bob Pine, Bob Pine, vamos ver aqui agora galera, vamos ver se já abriu mais uma vitrine ali ó, acho que já abriu mais uma vitrine aqui ó, tá bom? Se vocês não tiveram a oportunidade de vir aqui no shopping conferir, eu vou mostrar aqui para vocês aqui, o dono já retirando a sua, a sua collection aí, olha que legal ó, só Mercedes hein, o pessoal pira né, é, ele não gosta de Mercedes nem um pouco né, porque olha aqui, ele fez o espaço só com as Mercedes e só as máquinas né, só as máquinas, olha aí, show hein, muito legal, tá vendo galera, bem de pertinho aí ó, vou levar vocês aqui dentro da estante aqui ó, olha aí que legal, soltou ali né, mas aí, isso aí a gente, a gente coloca no lugar, nada que levar ele para a oficina né, não resolva, olha aí, é, essas miniaturas é bem sensível né, as peças né, só de esgarrar né, aqui galera, ele embala aqui tudo bonitinho, tá vendo tudo no seu devido lugar né, show de bola, muito bacana mesmo, bacana, agora vou mostrar aqui ó, o dono já está tirando aqui a sua coleção, com certeza já estava ele com saudade né, olha lá, ela está guardando ali tudo bonitinho no plástico bolho, galera se liga nessas máquinas hein, show de bola hein, comenta aí se vocês vieram aqui no shop, dá uma conferida aí na coleção, aqui no Partagem Shop Betim, se não veio, se não veio aqui ver a coleção, veio aqui comigo aqui ó, vou levar vocês aqui dentro aqui ó, aproveitar que ele abriu aqui, vou levar vocês aqui bem pertinho, olha que legal hein, e essa caminhetezinha aqui que chique hein, bacana hein, bacana demais, agora eu tenho que abrir aqui né galera, tem que abrir aqui, tirar aqui o vidro e tirar esse vidro com muito cuidado aqui para eu poder abrir aqui, deixa eu abrir aqui junto com vocês, espera aí, vira aqui galera, deixa eu colocar vocês aqui, celular não cair aqui Eita, 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 eita. Aí, galera. Ah, saudade. Saudade. Que saudade, hein? Aí, ó. Vamos tirar aqui a coleção junto com vocês aqui, ó. Eita, danada, hein? Ficou bem aqui, quase... Ficou um mês, ô, Gabriel? Deu quase um mês. Deu quase um mês, né? Aí, quase um mês. Longe de casa. Quase um mês longe de casa. Ah, saudade, hein? Saudade. Esculpe, meu filho. Vambora pra casa. Ah, o salsicha aí, ó. Vambora, salsicha. Oh, esculpe. Vambora. Aí. Bom, eu vou pegar ali com o Giovanni, ele vai me arrumar ali uns plásticos bolha, né? Pra gente poder tirar. Show, hein? Olha aí. Coleção aqui, ó. Ó, o Giovanni tá tirando ali já a estante ali do meio. Ele já tá tirando a proteção, né? Aí, 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 vambora, criança. Vambora, criança. Vambora, criança. Aí, ó, quando estivesse aqui, ó. E aí. Show, hein? Aqui é o make-off, galera. Desmanchando aqui a exposição no shopping. Um partagem shopping, né? Olha aí. E vocês vêm comigo, né? Vêm comigo aqui, ó. Vêm comigo. Deixa eu colocar vocês aqui. E eu vou tirando ali as miniaturas. E aí E aí E aí E aí Olha galera as caixinhas Opa Valeu Gabriel Obrigadão Aí ó O Giovanni arrumou aqui uns plástico bolha Pra mim poder estar colocando as miniaturas Porque eu acabei trazendo as miniaturas na roupa Enrolado na roupa do meu filho Eu tava sem plástico bolha E Então como eu queria muito Estar trazendo aí as miniaturas Pra gente expor Aí galera Vambora meus queridos Vambora pra casa Carros cabem aqui também Essas caixinhas Aí Edson Inteirinha aqui Edson Até a miniatura do meu brother Vem parar aqui na exposição galera Chevrolet Camaro A manete do Brian aqui Coloca aqui em cima Aí Leandro Tudo aí ó Agora só Vou enrolar aí ó Vou enrolar Deixa eu aproveitar aqui ó Vou mostrar pra vocês aqui Bem de perto Olha aí Aí galera Agora dá pra ver Bacana hein Aqui é a coleção aqui do Giovanni E do Gabriel né Bob pai e Bob filho Olha aí que bacana Show de bola Olha aqui E o gigante aqui Quanto tempo que leva pra montar um desse aqui hein Gabriel Faz um mês Olha aí cara É peça demais né Três mil peças Três mil Caraca velho Olha isso aqui Abre a porta Abre ali Anda também Tem o que Não tem o motorzinho Tem não Ah tá Só faz os pistões funcionar Ah tá Mas tem a opção De você comprar o kit Que tem o motorzinho Que tem o motor As led Nossa bacana demais hein Aí deixar eles Desmanchar aí a coleção galera Pra ir embora pra casa né Quem viu viu né Ô Giovanni Quem não viu Agora só na próxima Próximo dia dos pais Ou antes né Bacana demais Aí o Giovanni que Arrumou aqui a exposição Pra nós tudo direitinho né Muito bacana cara Olha que legal hein Bom Deixa eu mostrar aqui ó Aproveitar esse aqui também Vou mostrar aqui ó Não Se liga nesse motorzinho aqui galera Chega perto Olha Chega perto Olha o motorzinho Muito bacana né cara Ó Leandro Você viu isso aqui Leandro Ó o cinto de segurança Olha lá O cinto de segurança Olha só E o extintor de incêndio aí no meio Não cinta Muito detalhe Chique demais né Leandro Olha só Olha que bacana hein galera Olha que legal Detalhe do motor Aproveitando pra mostrar aqui Bem de pertinho cara É muito detalhe né Esse aí tem detalhe demais nele né É um Acho que é um Shelby Acho que é um Shelby Um Ford Shelby Olha o motorzinho galera Que perfeito cara E esse Porschezão aqui hein Muito legal mesmo ó Muito legal Show de bola né Bom galera Deixa eu tirar ali agora A minha coleção ali Deixa eu embalar na verdade né Eu vou Vou colocar vocês ali Pra vocês verem eu embalando aqui Beleza Só não posso esquecer o celular aqui Beleza galera ó Vou colocar vocês aqui ó Fica aí Fica aqui galera Linha Espera aí Fica aqui na linha do shopping Aqui ó I just wanna get caught up In this life I'm crazy I'm bad Do it no cap Only God wants He better go Live it up Cash in the bag Stadium packed Baby I'm bad Baby I'm bad I just wanna stay That's a mad Ship by my shoulder Cause they treat me Like an outcast I ain't gonna take That stay back I'll be swinging On till the hits Coming all caps I ain't gonna lay back Pray that Someone's gonna help me Ain't nobody like that I ain't gonna wait That's all fat Give me one shot And I'll never get The throne back I'm sick of being cautious I'ma go cause some pain Can't stop this I'ma steal everybody's lane Call the shoplift Sick of hearing everyone complain When they thought this Place the pain It's like candy canes It makes me go change Into a better frame Into a better name Society's insane We all live for fame Cash in the bag Stadium packed Born a rockstar In this life Gonna live it up On the attack Baby I'm bad I just wanna get caught up In this life I'm crazy I'm mad Do it no cap Já quase que tudo aqui dentro Do seu devido lugar Vamos colocar o relâmpago macunha Aqui dentro Entra aí relâmpago macunha E olha aqui Tudo aqui já Aqui também já tem A diminuição aqui dentro E agora Pegar aqui Colocar aqui em cima Esse garoto aqui Coloca ali A gente vai colocar aqui E é isso aí galera Eu quero encerrar aqui Mais um vídeo Guardando aqui O pessoal guardando ali Olha lá Todo mundo ali Guardando a sua collection Olha lá Todo mundo guardando aí A sua coleção E é isso aí galera Até Até a próxima exposição Aí no shopping Vamos nessa Vamos nessa Que eu tô aqui Com o Leandro Eu tô aqui Com o meu driver Quer mandar um salve aí Leandro É isso aí O Leandro tá aqui É o driver É Fazer o driver Vem trazer a gente aqui E Agora só falta aqui O relâmpago maquin Pra gente guardar Beleza E é isso aí galera Um forte abraço Fiquem com Deus E até Até o próximo vídeo Tchau Tchau, tchau.